bom como eu havia dito para vocês é criação de sigilos eles são eles têm base tá é se vocês procurarem no meu canal vão encontrar é o sigilo de baal sigilo de lúcio sigilo de astrote vocês vão encontrar e a explicação desses sigilos que faltava era esse aqui tá sigilo de lilith e eu coloquei esse jogo aqui para mostrar para vocês que a criação dos sigilos textos mais modernos o sigilo de lilith é mais moderno ele tem como base a a a mesma técnica que eu usei para mostrar que ela é tiago souza se não me engano tá a base é mesmo daqui ó a base daqui pega o nome aqui eu tenho um l aqui eu tenho um h tá eu tenho um ir assim aqui vocês podem considerar tês também não tem problema mas aqui é só para curiosidade tá para vocês conhecerem como é como a base que eu passei para vocês ela não é não foi criada agora ela é antiga ela é muito antiga muitos dos sigilos que tem por aí foram criados com esta base tem alguns sigilos que vocês é encontram por aí é não tem nenhuma tabela de sigilo aqui se não riscaria algum aqui e principalmente os da magia do caos que eles eles são um desenho tá eles são um sigilo mas tu não sabe e que são sigilos de intenção são sigilos de intenção e os sigilos de intenção eles também tem a mesma base só que como a maioria desses sigilos foram criados e não na nas línguas latinas não foram criados nas línguas latinas latinas como português por exemplo o grego que tem muito da língua latina no grego o próprio latina é a base latinha com n se não me engano vocês entenderam né se não me engano latinha com n mas se não for foi com m não importa sou professor de português mas como eles foram criados não nesta base aqui eles foram criados sigilos de intenção é é na Europa então eles tem como base as línguas inglesa inglesa e e a língua alemã existem outras bases sim então o símbolo que está representado ali está baseado aqui ó então não tem como tu fazer isso aqui então não tem como tu pegar um 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 sigilo daqueles lá e tentar usar e criar um mantra tu pode tu vai poder usar e criar um mantra mas provavelmente tu não saiba do que que ele se trata se ele não tiver o nome embaixo que é a intenção se ele não tiver o nome embaixo por exemplo é vamos botar aqui amor vamos colocar amor se for em busca de amor por exemplo se for um sigilo para busca de amor para criar um servidor nós vamos chegar na parte dos servidores ainda primeiro nós estamos criando sigilos para depois ativar o sigilo e criar o servidor se ele for um um sigilo para um servidor de amor como é que tu vai saber se ele não tiver o nome embaixo não vai saber por que? porque tu não tem base porque não tem porque não foi não foi feito em nenhuma língua latina e muitos e alguma coisa do que está por aí foi criada na base do deus dará tá triste dizer isso mas é foi criado na base do deus dará eu invento lá um um desenho e digo isso aqui é um sigilo tal coisa mas não tem base nenhuma base é isso que eu estou passando para vocês aqui isso é isso é a base para criar para a criação desse sigilo bruxo posso devo ativar esse tipo de sigilo? não não deve ativar esse tipo de sigilo a não ser a não ser que você trabalhe com essa divindade se tu não trabalhas com ela não ativa ah mas eu quero fazer adoração não tu fazer adoração é tu quiser ter um sigilo desses em casa tá o desenho do sigilo não está na minha sala eu eu até faço em madeira o sigilo com o pirógrafo tudo bonitinho é eu ativo eles porque eu trabalho tá eu não faço trabalhos com esta persona aqui eu não faço trabalhos com ela eu tenho uma sacerdotisa para fazer homens 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 eu estou falando homens homens sexo masculino masculino que tem na sua essência nasceram na sua essência nasceram nasceram com a energia positiva tá as mulheres mulheres são energia negativa cara esquece que positivo é mais e que negativo é menos esquece essa bobagem isso é coisa de gente burra pelo amor de Deus eu não vou perder meu tempo aqui para ensinar gente burra e preconceituosa ah mas o meu pai de santo meu mestre lá ele é ele é transexual então ele mexe com o Lilith cara ele pode mexer com o diabo que carrega mas a vida dele é enrolada e se ele for fazer alguma coisa com o Lilith para ti ele vai enrolar enrolar a tua vida para mexer com essas divindades femininas tem que ser mulheres por esse motivo por esse motivo e só por esse eu não vou ensinar como ativa esse sigilo é diferente é a forma é diferente tá bruxo mas não é é mas a forma é diferente a forma é diferente primeiro que tem que ser feito por uma mulher a sacerdotisa é que fazem essa ativação desse sigilo só as mulheres vão conseguir ativar esse sigilo homens não vão conseguir não vão esqueçam isso tirem tirem isso não é preconceito isso não é preconceito não tem preconceito nenhum o que eu estou passando para vocês é a forma correta de fazer agora 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 faz o que queres há de ser tudo da lei é bruxo mas faz o que queres há de ser tudo da lei é verdade meu chapa mas tem um detalhe nem tudo me convém por quê porque eu vou me enredar tu quer te enredar tu quer enredar os pés dos outros aí tu segue isso aqui que está aqui em cima faz o que queres há de ser tudo da lei mas não esquece que nem tudo te convém não esquece isso se tu esquecer isso tu não serve aí tu não serve para isso se tu passa do limite se tu passa do limite esquece tu não está pronto tu não tem que ficar preso numa redoma de dogmas não não é isso para isso que eu estou ensinando a criar é o teu sigilo para isso que eu vou ensinar os mantras para isso que eu vou ensinar a ativar esse sigilo e criar o servidor e depois ensinar a abastecer o servidor para que para que tu te livre dos dogmas para que tu te livre dos preconceitos para que tu seja uma pessoa melhor agora tu não vai ser uma pessoa melhor sendo burra tu sabe que um mais um é dois se a tua conta um mais um é três e tu ficar batendo o pé nisso tu vai estar perdendo o teu tempo te prejudicando não vai estar crescendo porque aí tu vai estar preso numa coisa chamada orgulho porque alguém disse para ti que tu acredita porque tu quer acreditar que é possível e tu não quer recuar daquilo não quer não não é o bruxo está dizendo mas não me interessa faz o que queres é de ser tudo da lei só que nem tudo te convém e tu vai pagar o preço por esse motivo a ativação do sigilo de Lilith eu ensinarei apenas para as mulheres bruxo mas o canal é aberto se não vou ensinar aqui no canal tá bom meu abraço a todos vocês